Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazendo pra vocês o início de uma partida de Domination aí no mapa Aftermath Mas antes de eu falar qualquer coisa, deixa eu já me desculpar com vocês Vocês já devem ter reparado que minha voz tá um tanto quanto rouca Eu acordei essa madrugada aí sentindo a garganta arranhar E aí não deu outra Acordei pela manhã todo ferrado, todo sambado Mas acontece, né? Isso não adianta que isso não vai me parar Só se a coisa piorar bastante, mas de qualquer forma não vai me impedir de trazer um vídeo pra vocês Eu tô trazendo essa partida hoje, galera, pelo seguinte Eu tava assistindo aqui algumas partidas que eu tenho no HD Pra ver qual tipo de partida que eu traria pra vocês hoje E esse início de partida aí me chamou bastante atenção Bom, vocês já observaram que nesse comecinho aí Eu tô bem parado aí próximo à bandeira B Tô tentando impedir com que os inimigos cheguem à bandeira pra capturar E também não fui capturar porque eu já matei uma galera aí ao redor E eu sei que eles vão voltar pra fazer o revenge que eu Eles vão vir atrás de mim porque eles sabem que eu tô naquela região ali Então eu fiquei esperando que eles viessem pra cima Não vou dar mole pra eles pra eles me matarem fácil enquanto eu tivesse capturando a bandeira Eu fiquei fazendo isso aí durante algum tempo Depois quando eu vi que tava seguro, que eu vi que tava pra avançar Eu fui lá e capturei a bandeira Que é logo daqui a pouquinho Vocês vão ver que eu vou dar uma volta Essa volta aí eu dei exatamente porque eu sabia que a galera ia em cima de mim com ferocidade ali Eles iam atrás de mim com força E aí eu preferi sair de lá por um momento Então vou dar um retorno aí e vou voltar pra bandeira E dessa vez vou capturar E aí o que me veio à cabeça foi o seguinte Será que isso que eu tô fazendo é camperar? Eu nunca considerei camperar porque eu tô jogando o objetivo Eu tô ali cuidando pra que a bandeira não seja capturada E eu mesmo vou capturar a bandeira Então eu tô praticando o objetivo por completo, no total Não tenho que considerar isso aí uma estratégia ruim, vamos dizer assim Uma apelação Só que eu vou te ser bem honesto Se eu tivesse no time adversário e tivesse morrendo pra mim mesmo Diversas e diversas vezes nesse mesmo lugar Toda vez que eu morresse eu ia xingar Falando que tinha um babaca camperando ali Eu ia falar isso diversas vezes Ó, tem um cara camperando lá, aquele camper desgraçado Não sai de lá e etc E isso que me levou à dúvida Será que isso é camperar? Será que não é? Olha, eu vou te ser bem honesto Pra mim não vai mudar nada Porque eu não vou deixar de fazer esse tipo de abordagem Sempre que eu achar que eu tenho que ficar naquela região Protegendo uma bandeira ou um objetivo E sabendo que os inimigos estão vindo pra cima de mim Eu vou aguardar com que eles venham Eu não vou ficar me expondo à toa pra morrer facilmente Mas, como eu falei Eu vou xingar diversas vezes o cara que tá ali me matando Seguido às vezes no mesmo lugar Vou chamar de camper, não vai ter jeito Eu queria saber a opinião de vocês O que vocês acham? Isso seria camperar? Isso é uma estratégia normal? Vocês fazem isso sempre? Se sentem camperando quando estão fazendo isso? Eu nem me sinto camperando não Eu só percebi assim Que talvez eu xingasse esse carinha aí de camper Caso eu estivesse no time adversário Assistindo a partida agora há pouco Então eu queria trazer essa partida Só pra fazer esse questionamento pra vocês Eu sei que vocês não gostam De vídeos curtos Já vai ter comentário reclamando Mas eu vou ver se trago um outro vídeo ainda hoje E a minha voz também não tá muito legal Vou tentar não forçar muito Eu vou ver se eu consigo gravar um daqui a pouco Vou tentar dar uma descansada ali Pra ver se sai mais algum vídeo De qualquer forma eu queria trazer esse Pra levantar esse debate aí E queria saber a opinião de vocês Bom, mas é isso galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço